Por, por, por você Super ofertas do cachorrão Quem compra um cachorro quente ganha uma salsicha a mais Oi moça, toma aqui pra você comprovar as ofertas do cachorrão Deu até vontade de comer cachorro quente mesmo Então entra, fica à vontade que a casa é sua Obrigada, muito bom seus filhos Filhos Super ofertas do cachorrão Tudo muito barato, tudo muito bom Olha a super oferta do cachorrão Ô Chico, mais folhetos que acabou É, tá comendo cachorro quente, menino Esse cachorro quente é uma loucura, ó Tem que ter mais guazanato que basta pra tudo encodelado, viu? Obrigada Cadê? Hum, cachorro quente delícia Esse cachorro quente me lembrou festa de criança É uma delícia mesmo, mas como eu trabalho aqui Eu já não tô aguentando mais ver salsicha na minha frente, né? Como se não bastasse, ainda tem que vestir de cachorro quente É, mas parece que você gosta de trabalhar aqui, é tão animada Ah, eu gosto, eu adoro, sabe? Só que essa fantasia é muito abafada E eu sofro de claustrofia Uhum, você deve morrer de claustrofobia aí dela Ah, é isso? Bom, eu vou nessa que já deu minha hora Mas eu volto Eu gostei daqui, é um lixo bom, barato e pessoal muito empático Volta sim que tem sempre uma promoção, viu? Tá certo, obrigada E o seu cabelo, hein? É a caju? Não, é natural Nossa, que menina linda E os olhos, será que são dela? Ah, eu acho que é lente postiça, né? E você, gosta mais da batatinha ou da salsicha? Ah, eu acho que é lente postiça, viu? Pô, não deixa nem trabalhar em casa Trabalhar Por acaso isso aí é trabalho, né? É, mas pelo menos, né? Tá pagando as contas da casa, tá? Aham, cadê então? Aham, passa Passa a grana, Jacira Passa a grana logo Passa a grana logo Jacira, agiliza, agiliza O que é isso? Dá o resto Que resto? Não tem resto, é só isso Você quer mexerinha, Jacira Você não tá sustentando aquele teu tribufu, não, né? Que sustentando o quê, meu filho? Isso aí é que deu no mês Também olhando pra você não podia ser diferente O que você quer dizer com isso? Olha pra isso Olha pra isso Sou uma micharia Sou uma micharia E é só isso que você consegue? É só isso que você consegue pagando o mico ainda por cima, é? Você nasceu pra ser pobre, Jacira Você não presta pra nada mesmo Você só presta pra fazer o meu ridículo Por isso sim Pra ficar andando aí, assando nessa fantasia ridícula, idiota E dançando que nem a falecinha no meio da rua Pra ganhar isso Só ganha isso Nada Você é um nada Você não presta pra nada Demissão? Mas por quê? É por causa de uns problemas pessoais aí Eu não vou poder mais trabalhar aqui Não, o seu cachorro quer te fazer tanto sucesso aqui Eu sei Eu também gostava muito de trabalhar aqui Mas não tem mais jeito, seu pessoal Bom, se é assim Você passa no departamento pessoal Que eles acertam tudo contigo, tá? Obrigada, velho Beleza, hein, menina Obrigada, velho Obrigado.